Fala pessoal, João, tá beleza? Tá mó estranho a câmera lá longe, mas os caras não estão olhando pra nada. Caraca, o editor inventou. Cara, você não tem noção, cara. Tá quase na outra sala, a câmera. O cara parece que tá olhando, cadê a câmera? Não, cara, é assim, o cara compra uma câmera full frame, full de dona, aí o cara bota uma lente e bota lá, tá 3 metros no mínimo. O cara tá olhando pra nada, parece. A lente normal tá aqui, então se você notar que o vídeo tá diferente, é porque o editor não quis usar a lente, a Carl Zeiss, qual que é essa aqui? Uma F4-2470, ele não quis usar isso aqui, ele quis usar a 1.8. Ah, vou usar essa aqui que é mais cara. Mais blogueirinha agora. Essa aqui tá muito barata, essa aqui é só 6 pau essa aqui. Você tem muito blogueirinho hoje nesse vídeo. Então pessoal, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a AMD, porque a gente deixou as perguntas pra vocês deixarem perguntas na aba comentário lá do YouTube pra nós fazer vlogs, e se teve 400 comentários, 300 era sobre a AMD, né? Nova geração de processadores e tudo mais. Então nós vamos comentar um pouco pra vocês algumas coisas, dar as nossas opiniões, os nossos espetáculos sobre isso. Mas antes disso eu tenho um comunicado muito importante pra você. Propaganda! Você aí de casa que ainda não é membro do canal, você não sabe o que você está perdendo. Quem é membro do canal essa semana teve um desconto de 13.5% na RX 570. 13.5%, pra você que não sabe, é mais que 11. Mais que 11 e menos que 14. Exatamente. Então a placa de vídeo que estava lá praticamente 600 e poucos reais, os membros estavam comprando lá por 600. Então dá um desconto de 80, 90 reais praticamente. Então se você é membro, você tem esses... Que placa diz que era, João? RX 570. E vai ter, toda semana vai ter descontos exclusivos para membros aqui. Então se você ainda não é, torna-se um membro. Custa apenas R$ 7,99. R$ 9,99 eu acho. R$ 7,99. Mas nós estamos falando de desconto exclusivo, é que é desconto exclusivo mesmo. Sim, vai ser só pra quem é membro. Ah não, mas semana que vem libera pra todo mundo. Não. Vai ser o bagulho assim. Vai ser o bagulho... Vai ter produto Logitech, já todo negócio... Vai ter PC também, vai ter PC também. Então fica ligado. Tornem-se um membrinho. Vocês mesmos que estão subsidiando isso aí. Exatamente. Está sendo convertido de volta a vocês. Está sendo convertido, está voltando. Entrou R$ 5 mil esse mês de membro. Vamos até gastar isso aí em desconto. Até aí para... Pode voltar a promoção muito forte. Sei lá, monitor não dá pra pôr agora. Monitor não dá pra segurar. Dá prejuízo. Senão já... Senão a gente quebra aí. Já foi pro resto do ano. Agora a promoção só em agosto pros membros de novo. Então bora lá, deixa aquele teu like no vídeo, compartilha com seus amigos e deixe seu comentário, sua opinião é extremamente importante pra nós e bora lá começar esse vídeo. Primeira dúvida que o pessoal tinha ali, cara, era com o lançamento de dessa série do Ryzen, essa terceira geração de AMD Ryzen, o plural de Ryzen é Ryzen? É só acrescentar S no final normalmente. A regra padrão é essa, né? Ryzen, né? Então só... Meu Deus. Caga as caras. Se cagar ao vivo aí. A gente querendo meteórica ainda. Se cagar ao vivo ia dar vida pra cacete, tá ligado? É que não tem a virilha queima ainda, mas vai ter. Posso comentar da virilha cam? Eu vou no final das primeiras. No final eu vou comentar da virilha cam pra vocês, que é uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, que agora com os membros vai dar pra fazer. Mas o pessoal perguntou, cara, pô, com os Ryzen de terceira geração chegando, será que os Ryzen de segunda que estão no mercado vão reduzir de preço? Será que eu espero lançar o 3 pra comprar o 2? O que eu faço? O pessoal fica nessa dúvida. E o João tava da opinião dele. Todo lançamento é isso, pessoal. Tanto do lado da Intel quanto da AMD. O pessoal fica nessa dúvida. E seguindo a linha de vendas da primeira geração dos AMDs, logo que lançou a segunda, logo que teve o lançamento da segunda, não tivemos queda de preço da primeira, porque a segunda geração chegaram poucos mais caros. Mas depois de um, dois meses, a gente viu que a primeira geração caiu bastante o preço, em torno de 25%, 30% o valor dele. E tu acha que isso vai se repetir agora na terceira pra segunda geração ou não? Eu creio que vai, mas vai demorar um pouquinho mais do que foi o anterior. Porque tá com... tem um gato no telhado. Estão tentando entrar pelo telhado, eu acho. Eu já acho diferente. Eu já acho que já teve muito corte de preço na segunda geração. Assim, a real é a seguinte, vou dar a real pra vocês. Se o Ryzen de segunda geração resolve o teu problema hoje... Compra. Compra hoje. Você vai esperar lançar a terceira geração, achando que a segunda geração vai ter um corte de preço suficiente pra... Eu acho que o pessoal que comprar a segunda geração agora não vai chegar a se arrepender de... Não. De ter comprado a segunda. Porque já tá com um preço bem bom, né? Porque já tá com um preço extremamente agressivo. Entendeu? Mas, se tiver alguma queda de preço, eu acho que não vai ser uma queda de preço que faça com que o pessoal que comprou a segunda geração chegue a se arrepender. A queda expressiva da primeira pra segunda vai ser muito maior do que agora que a gente vai sentir. Até porque é questão de dólar. Então, lote talvez de segunda geração que eles tenham estoques de lojas, se tiver, vai estar mais barato do que se chegar um lote novo de segunda geração. É, a terceira geração tem que chegar bem mais caro agora com o dólar. É, com o dólar mais alto. Então, se tu vai repor o estoque numa loja, vai repor o estoque de segunda geração também, já vai mudar preço. Então, creio que vocês, se tiver queda de preço, não vai ser agora. Já chegou a terceira geração nas lojas, a segunda... Não, não vai ser assim. Vai demorar um pouco. Não, seria um negócio mais gradativo e tal. A AMD comentou também sobre o lançamento da nova, da nave, da placa desse que a gente tá escutando já faz dois anos. E eles comentaram que ela vai competir com uma 2070, tá? E aí tem gente já falando, não, vai matar, a RTX morreu, vai ser desempenho de 2070, que não sei o que lá. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração e a gente tem que levar isso muito em consideração é que a AMD divulgou o resultado em um jogo e não mostrou frames, não mostraram nada. Falaram que era 10% mais desempenho do que no jogo Strange Brigade, que ninguém conhece, ninguém jogou e é um fracasso de vendas e foi uma bosta, entendeu? Só que ali é um jogo que beneficia as placas da AMD. Sim. Então, a ideia... Eu já falei pra vocês, eu já sei o resultado disso em tudo. Eu recomendo vocês olharem quanto é que tá o resultado da Strange Brigade aí numa Vega 64, pra ver se ela compete com a 2070. Ah, ela ganha um pouquinho da 2070. Então, essa placa nova vai ser uma Vega 64. É... uma barata. Né, mas é só... é que é complicado, cara. O pessoal vai lá e divulga um teste. Ah, ganhou no Cinebench. Vai ganhar em tudo? Não, não vai. É, exatamente. Ganhou nisso, com um cenário específico, um jogo específico, não sei o que lá. Eu sou extremamente contra isso. Isso... isso vale não só pra AMD, vale pra NVIDIA também. Pra Intel, pra todo mundo. A NVIDIA vai lá e mostra a demo X. Olha a demo que legal. Aí mostra quando chega no... no... no cliente, chega no consumidor, perde metade dos frames. Então, a gente precisa sempre, cara, sempre quando é apresentação de fabricante, a gente sempre precisa levar aquilo com o pé atrás. Sempre leve qualquer apresentação. Intel, AMD, NVIDIA, Cooler Master, sei lá, o diabo que for. Se sair uma apresentação dos caras, velho, leva com o pé atrás. Porque, tipo assim, ah, ela ganhou de uma 2070 no Strange Brigade, no cenário tal, na resolução tal, na configuração... É um negócio muito específico, né? É um negócio muito específico, cara. É um negócio muito específico. Eu torço que a placa chegue e ganhe no geral de uma 2070. Isso daria um aquecimento bom pro mercado, não daria? Muito bom. Isso é o que tá precisando, né? Tá precisando de alguma coisa... Tanto que a gente tem que pensar também agora o seguinte, vocês acham que a NVIDIA vai ficar de braço cruzado esperando lançar a placa nova da AMD? Não vai. Já tem rumores na internet falando aí que vai ter uma modificação na série 2000. Não sei se vai ser tudo 2070S. Não sei. Eu não sei o que vai ter agora, mas parece que vai entrar placas novas da NVIDIA antes dessas placas da AMD ainda, pra pegar esse buraco que, teoricamente, a AMD ia entrar. Então, tipo assim, a NVIDIA deve fazer alguma coisa aí pra equilibrar o bagulho. Se essa placa chegar e bater uma 2070, todo mundo vai ganhar com isso. Porque a 2070 vai baixar de preço também, então você que quer comprar a NVIDIA vai ganhar e a outra vai ganhar também. Essa, essa... Tomara que seja. Tomara que seja. Tomara que seja que aconteça. O grande problema é, muita gente tá usando como regra que a ganhou... Que vai ser 10% em tudo. Que vai ser 10% em tudo. Não, não é assim. Então, vamos esperar os testes, cara. Porque vai dar tempo de vocês verem os testes na internet. Essa placa não vai estar no Brasil. Essa placa vai demorar 3, 4 semanas depois do lançamento dela pra chegar no Brasil. Então, todos vocês vão poder ver o teste dela com todas as placas. Todos vocês vão poder ver os testes dessa nova placa da NVIDIA. Nada melhor que isso. Olhar tudo, tirar a tua conclusão e ver qual tu vai comprar. Você tem certeza absoluta do que tu tá comprando. O mais justo possível, né? Então, atenta-se a isso, cara. Se chegasse uma placa no desempenho de uma 2070 e forçasse a NVIDIA ou a lançar placas melhores, ou baixar preço, ou ambos, seria muito bom. Pro fãs da AMD e pro fãs da NVIDIA. Todo mundo sai ganha. O cara que quer comprar a NVIDIA vai ser beneficiado com essa placa da NVIDIA. Assim como a gente sempre comentou que a NVIDIA beneficia a AMD e assim por diante. Exatamente. Concorrência sempre realmente é muito bom. Vamos comentar um pouco sobre os processadores de terceira geração? O que que apareceu de novo lá? O que que o pessoal tá comentando? É o fim da Intel? Intel acabou? Intel faliu? Ações da Intel estão caindo? CEO da Intel pediu demissão? O que que tá acontecendo? Eu não entendo por que que o pessoal fica nessas, né? Ah, a AMD vai quebrar a Intel, a Intel vai quebrar a AMD. Isso é bom pra título de YouTube, né? É bom pra que a gente... A AMD nunca mais, Intel nunca mais. Isso é bom pra título de YouTube, né? Aquele AMD nunca mais, cara. Então provavelmente esse vídeo poderia ser melhor nunca mais, já que a gente falou duas, três vezes. Ou Intel nunca mais. É. Exatamente. Então eu acho que isso aqui, cara, que tá acontecendo agora no mercado é uma coisa que todo mundo tem que ficar contente. Se realmente uma... Eu torço, torço muito pra que um 3,900, 3,800X... 3,900X é o melhor. Qualquer um que for deles, detonem o 9,900K. Ou chegue junto numa 2080 em Full HD, não perca 30 frames ou 20 frames, que chegue junto. Por quê? Quem vai ganhar com isso? A vocês que não, porque vocês não vendem AMD. Tipo, todo mundo vai cegando, isso é a melhor coisa que tem, cara. O cara comentou comigo ali, cara, que eu odeio AMD. Eu falei, cara, eu tenho certeza... Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, do fundo do meu coração. Eu tenho certeza absoluta que nos últimos seis meses, nos últimos sete meses, eu fui a pessoa que mais testou o professor do AMD no Brasil. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá ficando vermelho já. Não, eu tô ficando... Eu tenho certeza absoluta. Eu fiz mais de três mil benchmarks pra pôr aquelas porras no papahari.net, cara. Dois processadores, um monte de placar de vídeo, cara. Um monte de negócio, cara. Eu falei, cara, nos últimos sete meses, eu tenho certeza absoluta que eu fui o cara que mais testou o AMD no Brasil. Eu disse, não, é que vocês não gostam. A questão é o seguinte, cara. O que eu vi nos processadores ali é o seguinte. O 3,900X é algo novo. O resto é tudo melhoria da segunda arquitetura. Ah, André, mas vai sair de 10 nanômetros ou de 12 nanômetros? Será que não passa de nanômetros? Caguei. Desde quando isso foi diferença de desempenho? Vamos ver. Nada tem um teste, né? Eu torço pra que o bagulho chegue e cague com a Intel. Que destrua a Intel. Porque isso é bom pra tirar a Intel. A Intel tá bem quietinha, acomodada lá, achando que nada vai acontecer, né? Teria que chegar e levar uma pra... Eu torço pro que o mercado seja 50% Intel a 50MD. Eu torço pro que a gente... Como era antigamente, né? O pessoal que não conhece, gente que acha... Eles olham um vídeo só que a gente falou mal do processador. Assim como a gente já criticou todo mundo aqui. Eles olham um vídeo que a gente falou mal de uma coisa e eles acham que aquilo lá é a regra absoluta de tudo. Nós criticamos Rx580, Rx570, Vega 56, Vega 64. Quando o presidente tava com quatro pau a Vega 64, tu comprava uma Vega 64 no lançamento, tu leva um nariz de palhaço. Quem comprou Vega? Quem comprou Vega 64 ou Vega 56 no lançamento é um imbecil. Quem comprou Vega 56, 64 no lançamento é um imbecil. Quanto é que a gente pagou a nossa Vega 64? Dois pila? Dois e pouco, né? Ali tava o preço bom, aí dá pra analisar. Diferente a placa. Aí você recebeu uma placa de vídeo, uma Vega 64, a quatro pau, quatro pau e meio. A placa perdendo pra porra da placa da NVIDIA que custa mil reais a menos. Não é chamar o cliente de idiota, não é chamar o cliente de imbecil. Eu falei, cara, eu não vou vender essa porra. Porque se for pra vender um negócio que eu estou vendendo um negócio, olha, você é um imbecil se você comprar isso aqui, eu preciso nem colocar no meu site. A gente não colocou. Quando a RX 580 começou a baixar preço, 570 começou a baixar preço, nós fomos lá, compramos, refizemos a análise dela contra a 1060, refizemos as análises delas, compartilhamos o vídeo com vocês. Fizemos o teste da 570 versus a 1650, sendo que a 1650 a gente ganhou e outra a gente comprou e mostrou que a 570 é melhor com os benefícios. Uau, a gente ama tanto as outras empresas e odeia tanto a AMD que a gente está recomendando. É complicado, cara. E a gente vem recomendando, e eu já venho recomendando a AMD ali, ó. André, achei uma 1060, uma 580, qual que eu compro? Comprou mais barato? Ah, mas eu nem tinha RX 580 no preço bom. Todo mundo vai ganhar, cara. Se o processador chegar numa condição boa, ter um desempenho bom, todo mundo vai ganhar com isso. O processador é mais barato que o Intel. Vai entregar a mesma coisa. Ah, então vai ter que fazer alguma coisa? Teoricamente, baixando os nanômetros vai gerar menos dissipação, vai poder subir mais clock, teoricamente vai entregar mais desempenho. Mas pessoal, vamos torcer, vamos torcer para que isso aconteça. Não, vamos, meu Deus, agora lançou o negócio. E outra coisa que a gente tem que pensar aqui também, vocês acham que a Intel vai ficar de braço cruzado? Apesar de que a Intel não anunciou nada. Acho que ela não tem nada, hein? Mas eu já falei isso há um ano atrás. Eu falei, a Intel deu férias para todo mundo e não avisou ninguém. É, porque está parada faz tempo, né? A Intel está parada no tempo já faz uma cacetada de tempo. Desde a AMD e a FX. Desde os FX, a Intel só aumentou 100 MHz e lançou a placa-mãe nova. Aumentou 100 MHz e a placa-mãe nova. Aumentou 100 MHz e a placa-mãe nova. E a gente vem criticando isso há muito tempo. Tanto que a gente boicotou a sexta geração da Intel, não foi? Boicotou a sexta geração, boicotamos a primeira geração de usar a AMD. E agora a gente está vendendo, porque está conseguindo preço a segunda. E terceira geração provavelmente vai ter também, então... Só que, cara, a fanboyzice é crônica, cara. Tem gente ali falando que vocês não vendem AMD, que vocês vão quebrar, que não sei o quê. Só existe uma explicação, cara, para o produto. Caralho. Todo mundo vai ganhar. As lojas vão ganhar, se o produto for bom. Tu aí de casa vai ganhar, vai comprar um produto melhor, mais barato e pronto. Não tem o que ficar discutindo. Eu tenho a minha teoria. Posso dar a minha teoria rapidona aqui, antes de falar do virilha-quema? A minha teoria é a seguinte, cara. A minha teoria é... A Intel está com monopólio de mercado. E não vem me dizer... Não vem que esses papinhos que no Brasil vende mais AMD, que se tu entrar na Receita Federal, tu vai ver quantos processadores da AMD entram no Brasil e quantos mudam na Intel. Não vem que esses papinhos... Porque eu trabalho com números, com dados. Eu acesso o site da Receita Federal, eu vejo quantos processadores entrou no Brasil. É simples. Tem como tu ver quantos da AMD entrou e quantos da Intel entrou. Vamos dizer que hoje que está bom está 70, 30. Há pouco tempo atrás estava 90, 10. Não, vamos não. Vem que esses papinhos aí que... Ah, eu acho que vende porque eu vi um post no Facebook. Estamos falando aqui de dados. Quando tu conseguir entrar no site da Receita e olhar esses números e passar esses números, tu vai ver que o negócio é bem diferente. Gente, então a questão é... Eu nem lembro o que eu ia falar. A minha teoria é... Se a Intel não fizer nada, a AMD cresce no mercado, o que é óbvio. Só que se a Intel fizer alguma coisa, ela cresce tanto que ela come a AMD, as leis antitrust dos Estados Unidos vão fazer a Intel se separar em duas empresas. Então, ao meu ver, isso é a estratégia da Intel, ajudar a AMD nesse momento. Para a Intel parar de crescer, porque se a Intel crescesse... A Intel crescesse 5... Se a Intel crescesse há meio ano atrás, 5% nos Estados Unidos, ela tinha que quebrar em duas empresas. Então, deixar a AMD ganhar um pouco de mercado pode ser uma estratégia para a Intel. Pode ser. Pode ser não, Jota. Eu tenho certeza absoluta. O cara da Intel me ligou e falou que era isso dando risada. E está todo mundo de férias na Intel, não tem ninguém trabalhando lá, cara. Não tem ninguém processador fazendo nada. Dá para lembrar que está faltando processador a tempo, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Eu tenho certeza. Querem vender terceira geração, indo para o cara. Eu já falei isso, cara. Na Intel está todo mundo de férias. Já faz mais de um ano que ninguém trabalha. Porque, cara, não lança nada, falta processador, falta placa-mãe, falta tudo. E ninguém lança nada, estão deixando a AMD fazer o que a AMD quer no mercado. Então, a minha, a minha, isso não é o A, Jota. Não é, eu tenho essa informação diretamente da Intel. Porque eles estão deixando a AMD ganhar 15% no mercado e depois vão voltar com tudo. Com o 9900KS Overclock. Eu disse. 5.2. Posso comentar agora rapidamente, Jota, que isso aqui é um recado de uma ideia que a gente já tem há bastante tempo para os membros do canal, principalmente, nós vamos fazer dual cam. Todos os vídeos do YouTube vão ser dual cam e é seu virilha cam. A gente vai botar uma GoPro aqui na região. Como é que é essa região aqui? Virilhar? Virilhar. Aí você, de caso, vai poder ver toda a levantada de perna para dar um peido. Sabe qual é o cara? Sabe qual é o cara que está aqui parado certinho? Não sai. O cara tem que dar aquela... Sabe o cara? Tem que dar aquela London Bridge. Aquela torrezinha aqui, tá ligado? Tem que dar a levantadinha. Sabe qual é a coçada de saco? Então, você que é membro do canal, quem sabe no futuro tenha o virilha cam. Sabe aquela coçada de saco que o pessoal não vê? O editor corta para cima. Ó, só viu só meu rosto, né? Você não viu o que aconteceu? O editor salva a gente. Os membros do canal vão poder acessar com o virilha queima. Então, acesse R$7,99 para você estar em membro do canal. Mas eu acho que é isso aí, né? Eu acho que vai ser bom para todos. Todo mundo vai ganhar. Esperamos que chegue para ficar pau a pau ou melhor que a Intel para a Intel. Só falaram isso porque a loja está quebrando. Só falaram isso porque eles estão sentindo água batendo a bumbum. Só falaram isso porque agora a AMD está pagando. Só falaram isso agora porque a Aves está pagando. É a AMD. Só falaram isso agora porque a Culer Basta está pagando. A AMD mandou um monte de processador ali mesmo. Fiquei que mandou. Tá bom, mano? Mandou um monte de processador. Mas para ganhar desse aqui vai ter que mandar. Vai ter que mandar vários, hein? Para ganhar desses três aqui. Mais duas caixas da casa ali. Tem que mandar mais duas caixas. Mas é isso aí, pessoal. Deixe seus comentários, dicas, sugestões e opiniões bem-vindas. Uma discussão saudável é sempre bem-vinda. Não vem com... Jota e Jota, cara. Não, agora só para aqui. Vou ter que te chamar, Jota. Nós estamos falando de AMD aqui, Jota. Tu acha que vai rolar uma discussão saudável aqui nos comentários? Aqui na Forçador Lavabã. Só para aqui, Jota. Jota, o pessoal... Nesse momento... Ninguém olhou até esse momento. Vai ter 4%. Eles entenderam tudo ao contrário do que a gente falou. Eles entenderam tudo ao contrário do que a gente falou. E o pessoal está se degladeando aqui nos comentários. Que o pessoal vai se matar. Então, se você chegou até esse momento, você usa a hashtag degladear. E se você chegou até esse momento, você pode comprar um headset que está em promoção no link da descrição. Isso me diga para você. Só para quem olha até o final, na descrição. Porque você é especial. Você é uma pessoa especial. Então, é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Fui.